Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal do MacGames E hoje nós vamos fazer uma viagem aí no mapa sul-paraná É isso mesmo, mapa sul-paraná atualizado para 1.44 Estamos aqui com a Scania R4 do Mac Essa Scania custa 10 reais para nossos clientes do Sunset E para clientes que não tem o gráfico, compra e paga 20 reais apenas São vários chassis e vários detalhes aí de Tunigui Que já vai junto com ela, tá? Nós estamos fazendo essa viagem hoje mais para testar aí o mapa sul-paraná Com o modo Sunset Pro, versão Pro É isso aí Coloca na interna aqui Aqui tem que dar pressão para subir, tem que dar pressão, senão não sobe o morro além E olha só, como tá bonito o Sunset na versão Pro Para o mapa sul-paraná Por enquanto eu não vi nenhum bug, vamos ver se nós achamos algum bug no caminho, né? Olha o Scania apanhando Eita, a automática não tá rendendo? Opa, estamos com algum enrosco na troca de marcha aqui, né? Falei que ia chorar para subir o morro aqui Chassi GNV é uma zica aqui Vamos botar pressão, vamos botar pressão que sobe Eita aí, a vegetação tá bonita, hein? Vamos ver como é que tá as outras partes aí A hora que nós saímos aqui do buraco Vamos botar pressão, vamos subir o morro aí no pique Olha só, vamos subir o barro aí no pique Vai chorar de novo Mais um morrinho aqui Ficar bem carregado das pedras Isso tá pesado Troca, miséria de marcha Meu câmbio tá dando zinhosco aqui na automática Tá endoidando aqui Ué, manual também tá pulando da segunda já pra sétima Como assim? Ó, já tá pulando pra oitava marcha Não entendi meu câmbio aqui não A oitava não sobe, né? Tem que configurar meus controles Aqui tá tudo desconfigurado no mapa Aqui Ah, tá no controle inteligente De troca de marcha Por isso, tá trocando três, quatro marchas automática Tem que reconfigurar lá Porque eles pegam os morros Aí não sobe mesmo Já pulou da sétima pra nona É, não, eles enroscam a surca agora Ah, que passa Tá pegando a cerca Ligou ainda a pontinha lá Vamos levar a cerca da empresa junto Siga em frente Bom, vamos encontrar uma nova rota Vamos nem parar na balança Ligou em frente Tu tá doido? Quase que não subiu o morro lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui nós jogamos na automática, né? Pra descansar a mão Só na troca automática E tá aí, ó Nova vegetação Tava Pelo menos aqui Que dá pra ver, né? Nova vegetação Tá bem legal aí No mapa sul-paraná E não deu problema de impacto De... Como que eu vou dizer Incompatibilidade, né? Tá pegando bonito aí No mapa Deixa eu dar uma arrumada no caminhão Olá, vamos turbinar esse caminhão Não vamos turbinar nada Nós vamos reparar aqui Porque eu já dei uns estragos Vamos lá Vou mexer no tráfego ali Porque eu acho que eu tava com o tráfego desligado Ali pra fazer teste Não tinha ninguém andando na rua, pô Então vamos lá Vamos botar pressão aqui na caçambinha Ah, tiozinho Não faz isso não, doido Olha o NPC fazendo turismo aí também Um cortando minha frente Outro fazendo turismo Ah, fala sério Fazendo turismo lá na... Cachaprego, miséria Dá uma fechada nele Só de raiva Pois é, piazada Eu gosto de jogar o mapa do Sul Paraná Porque o Sul Paraná Ele tem bastante coisa legal É, sujeira na pista É... Tem sinal de barro em alguns locais Ali é tudo no próprio mapa, né? O mapa é bem desenhado, bem feito E olha só Ele tem essa sujeira Até os remendos Bem detalhado mesmo O mapa é bem top aí O Super Aná Ele tá aí em promoção, tá? Pra quem quiser Corre lá no Facebook Eu vou deixar também Um link aí Do... Do site do Viano lá Vão lá Fala com o Viano lá Compre porque vale a pena, tá? É um mapa pequeno Mas bem detalhado mesmo É top aí pra você rodar aí Principalmente por ser um mapa BR, né? Eu tô dando uma apanhada Pra Scania hoje aqui Porque eu tô com... Desconfigurado meus controles, né? Tava arrumando o save ali Não configurei os controles Já saí louco pra gravar o vídeo e... Acabou que eu deixei meia boca Aqui os controles É a nossa Scania R4, tá? Que tá liberada aí pra venda Ela é três arquivos A Scania Se ativa a Scania Ativa o interior branco Se quiser, né? O interior E depois os acessórios, tá? Esses acessórios É os acessórios Turing Que vem à parte Que também encaixa nela aí Então... É sempre bom usar também, né? Porque deixa o caminhão com mais opção, hein? Vamos pela contramão Vamos botar pressão Já que os nossos NPCs Não estão usando a pista, né? Estamos aqui domingo Dez horas no jogo, né? Olha a vegetação Como tá bonito Tá bem avançada aí, hein? Gostei do resultado aí Do Sunset No mapa Sul-Paraná, hein? Tá bem... Bem... Bem massa Na rotatória Pegue a primeira saída Ah, já tô notando Meu freio tá pegando Na troca de marcha Com dois... Dois comandos Na mesma tecla aqui Por isso que tá trocando errado Minhas marchas aqui Sai pra onde, minha filha? 25 anos, 3 local E aí E aí E aí E aí E aí Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Sous-titrage ST' 501 Segura aí, Pé de Black. Eu não pensei, quase entrou na minha traseira ali agora. O quê? Olha, as novas árvores estão aparecendo aí. Tem uns Pé de Coqueiro que a gente colocou novo no Sunset 8.2. Eu estou vendo aqui várias árvores aí que pegou do modo Sunset aí no Suparaná, na vegetação. Sem problemas, né? Estão aparecendo as árvores novas. E olha a física. A física está boa, hein? Estou pegando bem aqui no mapa do Suparaná. Estou pegando bem aqui no mapa do Suparaná. É isso aí, Pé de Black. Sai da frente. Não tem como entrar ali, né? Está me segurando aí na pista rápida. Olha que maravilha de vegetação. Mesmo a rasteira aqui, dá bonitinha, hein? Olha que maravilha. Tá. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente trouxe umas melhorias E ela está aí rodando Desde a 1.43 eu não precisei mexer Então quem já é cliente que está da 1.43 Eu ainda não mexi nela Para a 1.44 que não precisou Eu estou para trazer uns acessórios Que eu mandei desenvolver Que é umas luzes internas Então vou ver se eu consigo Essa semana colocar Qualquer coisa eu faço mais umas viagens com ela E assim que eu trazer uma atualização Eu aviso quem comprou já para baixar de volta Com atualizada É a versão mais atual Então lembrando ainda não está liberado A atualização dela da 1.44 Porque não precisou E assim que eu fizer alguma mudança Eu aviso e trago aqui para vocês Ela atualizada e mostro que foi mudada Eu estou para colocar mais umas coisinhas Aqui e ali, dar uma ajeitadinha Então qualquer coisa eu aviso aqui Eu ainda não mexi no chassi Tem um chassi que eu quero mexer Que está com a roda de Suspensão que sobe e desce Com um erro ali Mas eu ainda não mexi nessa parte Deixa eu ver aqui até Eu nem mexi na suspensão Para ver Deixa eu ligar a elétrica aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Agora com essa novidade aí de subir e descer a suspensão É muito top né Vai lá, regula a tua suspensão Mesmo que o caminhão não tenha Rebaixamento do chassi Rebaixa, olha só Socadona aí no chão Olha que maravilha que ficou Ficou top das galáxias Socada até a última Lembrando que essa Scania aí Para os usuários aí Que adquirem com nós Ela é três arquivos É a Scania Aí tem o interior branco Que se ativado O interior fica branco e preto Se não ativar Fica com o interior padrão aí da V8 E também tem o pack de acessórios Então instala a Scania O interior branco Opcional né Coloca se quer ou não É a versão Tunic Que é o sistema de acessórios aí Que deixa os farolos As milhas amarelo Verde Entre outras coisinhas também Que ele adiciona mais aí Como vocês podem ver Então dá para deixar bem bacana aí o caminhão né Com bastante coisa nova aí Então o caminhão fica afilado Boi aí andando legal E os packs de som estão pegando E também pega um pack de som terceiro Aqui eu estou rodando com o pack de som dele Mas também tem o som do nosso amigo e parceiro lá Canal do Bob Tutoriais Que tem um pack de som lá dele Que está funcionando também Pega nela também perfeitamente Valeu galera Eu vou ficando por aqui Qualquer novidade eu trago aí para vocês Hoje foi um teste aí do Sul Paraná Como vocês viram o mapa está bonito Padre dela Olha só que maravilha Vai rodar aqui no Paranazão né Daquele jeito Aqui nos Pé Vermelho Porque nós é Pé Vermelho Eu também sou Paranaense Só não moro mais no Paraná muitos anos Mas também sou Paranaense Estudo essas regiões aqui Então está aí bacanérrimo Quem assistiu o vídeo até agora Deixa aquele like Deixa aquele likezera aí Curte aí Comenta Compartilha Ajuda o canal E qualquer novidade eu trago aí para vocês Sobre o Sunset Sobre alguma atualização de algum mod Sempre estamos trazendo vídeo aí Valeu Vou ficando por aqui E até o próximo